Shinzo Abe confirmou nesta sexta-feira sua intenção de renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Japão por motivos de saúde, o que abre um período de consultas nas próximas semanas para a eleição de seu substituto. Abe, de 65 anos, sofre de colite ulcerativa crônica, doença que o obrigou a renunciar no primeiro mandato entre 2006 e 2007. A doença voltou recentemente e o tratamento exige revisão contínua e monitorada. Mês passado, ele fez um check-up de rotina que mostrou o retorno da doença. O primeiro-ministro avaliou, então, não poder produzir os resultados desejados em seus esforços governamentais e decidiu renunciar. A partir desse anúncio, o Partido Liberal Democrático deve abrir consultas para escolher um candidato a primeiro-ministro que será eleito pela Câmara dos Deputados. A partir desse anúncio, o Partido Liberal Democrático deve abrir consultas para escolher um candidato a primeiro-ministro que será eleito pela Câmara dos Deputados.